Oi pessoal, tudo bem? Está se preparando para o TJ Santa Catarina e não consegue aprender raciocínio lógico? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e nesse vídeo de hoje vamos dar continuidade a nossa série de aulas voltadas para o TJ Santa Catarina. Olha aí na telinha, tudo lindo. Raciocínio lógico para o TJ Santa Catarina. Aprenda a gabaritar na FCC. Repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui, juntos conseguiremos essa vaga, juntos somos mais fortes. Mas antes de começarmos a quebrar as questões, a primeira coisa que você vai fazer. Baixe o material da aula. Em algum lugar, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do material. Então, o primeiro passo, baixe o material da aula. E caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal, botãozinho vermelho que está aqui embaixo. E ative as notificações, o famoso sininho. Ativando as notificações, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. E agora, recadinho dado, agora, pessoal, simbora. Agora é de verdade. Caneta e papel na mão, para cima da FCC e vamos juntos até o dia da sua prova. Então, pessoal, está aqui as nossas redes sociais. Trocamos likes e seguimos de volta, né? Vai lá, siga-nos nas nossas redes sociais. E, claro, é sempre bom conversar com você. Quer trocar uma ideia? Está chateado? Está pensando em desistir? Vai lá, que a gente bate um papinho. Zero trauma? Lindo? Está tudo lindo? Então, agora é de verdade. Sem quiri-quiri, corococó, sem mais delongas. Caneta e papel na mão. Vamos dar início à nossa aula para o TJ Santa Catarina. Está aí a primeira questão. A primeira questão, pessoal, é um raciocínio matemático. Quando você olha lá no seu edital, raciocínio matemático, tem grande chance de cair uma questão dessa, que é o famoso teorema, o teorema do azarado. Vamos lá. Tem um macetezinho que eu vou te deixar de cara para o gol. Presta atenção. Pega a visão aí nessa questão. Vamos lá. Em uma urna, olha que lindo, contém 14 bolas vermelhas, 15 pretas, 5 azuis e 11 verdes. Retirando, se ao acaso, uma bola por vez dessa urna, o número mínimo de retiradas para se ter a certeza de que uma bola azul esteja entre as que foram retiradas. Então, pessoal, esse probleminha do azarado, ele vem sempre inserido nesse contexto. A ideia de número mínimo e a ideia de certeza. Então, sempre que aparecerem essas expressões, número mínimo. Deixa eu melhorar isso daqui que eu tenho um toque. Número mínimo, a quantidade mínima. E a ideia de certeza, cara, teorema do azarado. Vou até colocar aqui em cima. Vamos utilizar a técnica do teorema do azarado. Azarado. Aí, pessoal, eu não vou ficar aqui de quiri-quiri-corococó fazendo rodeios. Eu vou direto ao ponto. Sempre que a pergunta for relacionada a pelo menos uma bola, pelo menos uma. Nessa pergunta, ele quer saber o número mínimo de retiradas para se ter a certeza que pelo menos uma bola é azul. Então, sempre que a pergunta estiver associada a essa expressão, pelo menos uma bola, o que você vai fazer? Olha o macete. Método MPP. Você vai fazer o seguinte. A resposta será dada pelo seguinte. Todas. vai ser a soma de todas as outras mais uma unidade. Pelo menos uma bola azul. Vou colocar até aqui os tipos, os tipos de cores. Temos aqui vermelha, preta, deixa eu melhorar aqui. Temos aqui vermelha, preta, azul e verde. Aí, o que seria isso? Todas as outras mais uma. Por exemplo, se ele perguntasse qual o número mínimo de retiradas para se ter a certeza que pelo menos uma bola é verde. Pelo menos uma bola é verde. Pelo menos uma é verde. Aí, o que você faria? Você somaria todas as outras e acrescentaria uma unidade. Legal? Aí, vamos lá. Vamos fazer o teste. Mais uma situação para ver se você... Vamos amarrar, melhor dizendo, vamos amarrar a ideia com mais um exemplo. Se ele perguntasse o número mínimo de retiradas para se ter a certeza que uma das bolas é vermelha. Aí, vamos lá. Seria a soma de todas as outras mais uma unidade. Ou seja, você ia somar as pretas, as azuis e as verdes e somar uma unidade. Eu acho que já deu para você pegar o macete. Então, voltando na questão, qual seria o resultado correto? Vamos ver se você pegou a ideia. Ele quer o número mínimo de retiradas para se ter a certeza que uma bola, ou seja, pelo menos uma bola entre as retiradas seja azul. E aí? Qual seria o valor pelo macete que eu te passei? A luz chegou, pode acreditar. Dá sempre certo. Olhei aqui a palavra, já te dei um tempinho para raciocinar, agora vamos quebrar a questão. Pelo menos uma das bolas retiradas seja azul. opa, qual é o macete? Soma todas as outras e acrescenta mais uma unidade, não é isso? Soma tudo mais um. Então, eu tenho 14 vermelhas, 15 pretas e 11 verdes. Soma todas as outras. Vamos lá. 14 mais 15 mais 11. Quanto é que dá essa soma aqui? Pô, manteiguinha, né? 4 mais 5, 9. 9 mais 1, 10. Vai uma unidade. 1 mais 2, 1 mais 1, 2. Com 1, 3. Com 1, 4, 40. 40 mais 1 vai dar quanto? 41. Então, para ter a certeza que teremos uma bola azul, pelo menos uma azul, eu tenho que tirar 41 bolas. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Pegaram a ideia? Coloca aí no bate-papo. sempre que ele perguntar, pelo menos uma bola, pelo menos uma bola, o que você vai fazer? Vai somar todas as outras e vai acrescentar uma unidade. Marcão, por quê? Porque Deus quis, cara, e ele quer teu bem. Para de ficar trocando ideia com a questão. Vamos lá, anota o macete, é aplicar, é analisar, treinar e aplicar. A gente não tem tempo aqui para ficar trocando ideia. Você tem que acreditar na técnica. Pelo menos uma bola. Opa, pelo menos uma bola. Método MPP. Soma todas as outras e acrescenta uma unidade. Aí você vai matar a questão num curtíssimo período ali. Você vai matar a questão muito rápido. E com certeza você vai ganhar tempo para fazer as outras, e até as outras matérias também. Por quê? Não cai só raciocínio lógico na tua prova. Então, pessoal, zero trauma. Entenderam aí o macete? Você só vai garantir aplicando essa técnica. Beleza? Então, pessoal, do Teorema do Azarado, vamos para um probleminha de conjuntos. Marcão, isso não está lá no meu edital. Está subentendido. Raciocínio matemático, ele pode cobrar questões sobre operações com conjuntos. Está legal? Isso aí a gente sabe porque a gente olha as provas e vê o que acontece. Então, é importante você estudar operações com conjuntos. Esses probleminhas de conjunto. Vamos lá. Após combater um incêndio em uma fábrica, o corpo de bombeiros totalizou as seguintes informações sobre as pessoas que estavam no local durante o incêndio. 28 sofreram apenas queimaduras. 45 sofreram intoxicação. 13 sofreram queimaduras e intoxicação. E 7 nada sofreram. Do total de pessoas que estavam no local, sofreram apenas intoxicação. Aí, pessoal, a gente tem que montar o diagrama para poder analisar a questão. Beleza? Vamos lá. Como é que eu sei que o probleminha é de conjuntos? Tem duas, tem dois pilares aí que sinalizam para a gente que o problema é de conjuntos. O primeiro deles, a ideia de pesquisa, a ideia de informações. Todo probleminha de conjunto traz essa ideia de pesquisa, de entrevista, de informações. E o segundo pilar que caracteriza que é a questão de conjunto é a ideia da interseção. Quando ele fala aqui que 13 sofreram queimaduras e intoxicação. Então, o mais importante é isso, a ideia de interseção. Aí, a gente tem que montar o diagrama para não contar a mesma coisa duas vezes. Opa, não cortou não. tá legal, vou ficar ali no cantinho. Então, a gente tem que montar o diagrama para não contar a mesma coisa duas vezes. Cada bolinha dessa representa um conjunto. Tem a queimadura, a galera da queimadura e a galera que sofreu intoxicação. Vamos lá, geralmente, começamos de baixo para cima. Sete nada sofreram. então vai ficar do lado de fora. Sete nada sofreram. Legal. Treze queimadura e intoxicação. Vai ficar aqui no meio. Vou colocar até de vermelho. Treze queimadura e intoxicação. 45 sofreram 45 sofreram intoxicação. Então, somente intoxicação, que é essa parte aqui, apenas intoxicação, vai ser 45 menos 13. Vou fazer a continha aqui no sapatinho. Vai dar 2, 4 menos 1, 3. Vai dar 32. Então, aquela região ali que eu sombreei, que é a galera da intoxicação, vai dar quanto? 32. 13 mais 32, tirando a prova real, vai dar 45. Beleza. apenas queimadura, somente queimadura. Já está ali. Ele já dá o valor para a gente. 28. Opa! É o inimigo agêneo. 28. Sofreram apenas, somente queimaduras. Então, já é aquela região ali. Então, eu já posso colocar o valor ali direto. Então, 28. Sofreram apenas queimaduras. Vamos lá. Total de pessoas que deram essas informações. Aí, eu vou somar. 28 mais 13 mais 32 mais 7. Vamos lá. 28 mais 13. 8 com 3, 11 com 1. 2 com 1, 3 com 1, 4. Aí, dá 41. 41 mais 32 vai dar 73 mais 7, 80. Não é isso? Vai dar o total de 80 pessoas. Então, 80 pessoas deram informação. Só que ele está perguntando o quê? Ele quer saber em relação ao total? Qual o percentual de pessoas que sofreram apenas intoxicação? Quantas pessoas sofreram apenas intoxicação? 32. Então, pessoal, porcentagem está associada sempre à regrinha de 3. Então, um sapatinho 80 está para 100% e 32 está para X. Lindo demais, né? Cruzou, multiplicou, vai ficar 80X igual a 32 vezes 100. Malandramente, eu já deixei em forma de produto para passar o facão. Eu vou abrir 80. Quem é 80? É 8 vezes 10. Ih, Marcão, deu samba, né? Tudo lindo. Aqui, facão, 32 por 8. Pou, pou, 32 por 8 vai dar 4. Lindão. 100 por 10, pou, pou, vai dar 10. 4 vezes 10 vai dar quanto? 40%. Tudo lindo. Vamos lá marcar o V da vitória? Gabarito, letra E, de eu vou passar no concurso do TJ, né? Do TJ Santa Catarina. Então, pessoal, como fala em raciocínio matemático, você tem que ter conhecimento da matemática básica, né? Desses probleminhas de porcentagem, regras de 3, conjuntos, teorema do azarado, probleminhas envolvendo ciclos. Então, toda essa parte que envolve a matemática básica, você tem que estar em dia com ela. Potências, frações, beleza? Ele pode te cobrar isso dentro de um probleminha. Ah, mas não está no edital. Quando ele fala raciocínio matemático, ele amarra tudo isso. Legal? e não adianta chororô que a FCC não vai anular a questão. Beleza? Agora, para dar uma aliviada na parada, vamos, de raciocínio verbal, uma questãozinha de equivalência lógica. Cara, é certo, né? Sempre cai uma dessa. Então, está aí. uma afirmação equivalente à afirmação se bebo, então, não dirijo. Tudo lindo. Nem vou perder tempo. Primeira equivalência contrapositiva. Lembre-se, toda condicional, repete na sua casa, toda condicional tem outra condicional dentro dela, que é a contrapositiva. Chamamos de equivalência 1. O que diz a regrinha da equivalência 1? Nega tudo, né? Mantenha o sim, então, na frase. Nega tudo e depois inverte. Nem troca ideia. Né? Mantenha o sim, então, na frase. Nega tudo, inverte. Aí tem até brincadeirinha. Nega, nega, inverte. Nega, nega, inverte. Então, você vai negar aqui. Bebo, negando, vai ficar não bebo. Não dirijo, negando, vai ficar dirijo. Só que, para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar, ó, e inverter. Então, coloca aí no bate-papo como ficaria essa frase no papel. A primeira equivalência lógica, a contra, né? A famosa contra-positiva. Anota aí e coloca no bate-papo. Se dirijo, então, olha que lindo, não bebo. Olhando lá as opções, aonde está a opção correta? na letra E, de, eu vou passar no concurso do TJ Santa Catarina. Está vendo? Tudo tem técnica, tudo tem macete. se você for interpretar, ah, Marcos, isso é português, eu sempre acerto interpretando. Então, eu tenho uma coisa para te dizer. Deus te ajudou, cara. Que bom! Tomara que ele te ajude também no dia da prova, tá? Porque as questões de equivalência lógica, elas não precisam ter um contexto semântico. Se cego vê, então o mundo fala. Pô, que maluquice, que coisa é essa? Né? Frase totalmente sem sentido, não sei o que, cara, não vai por aí. É regrinha, tem que memorizar, não entra nessa de achar que isso daí é português, que não tem nada a ver. A língua portuguesa, ela pode te ajudar? Pode, sempre. Só que ela não pode passar as definições da lógica sentencial. Isso tudo aí é provado através da tabela verdade. Isso aí não é provado através da língua portuguesa, não tem nada a ver, isso é tudo demonstrado e provado bonitinho através da tabela verdade. Beleza? Então, tem que memorizar a regrinha e eu tenho certeza que você está fazendo isso e você sabe, você já entendeu que isso daí é para o seu bem. Beleza? Agora, para dar aquela relaxada e para mostrar para você que, de fato, estamos no caminho certo, trago para vocês mais um depoimento. Cara, é muito emocionante. E eu peço a atenção dos senhores por quê? Muito em breve eu estarei lendo aqui o seu depoimento. Então, Sandalinha da Humildade, Rapidex, preste atenção nesse relato da nossa amiga Ana Paula. Olha que maravilha, pessoal. Olá, professores queridos. Iniciei meus estudos para concursos e percebi minha deficiência em matemática e RLM devido o péssimo ensino que tive no ensino médio. E graças ao canal MPP eu melhorei 90% e errei apenas uma questão no meu último concurso. Isso, para mim, foi incrível. Tenho imensa gratidão e respeito pelo trabalho de vocês. Vocês são um sucesso que nos impulsiona ao alcançar o sucesso também. Obrigada, Ana Paula Gonçalves da Luz. Então, pessoal, realmente isso não tem preço e eu preciso compartilhar isso com vocês porque é a prova real do nosso trabalho que nós estamos no caminho certo e que realmente nós transformamos sonhos em realidade e queremos que isso aconteça com você. Beleza? então vamos juntos até o dia da sua prova que com certeza eu tenho certeza pessoal que no dia da sua prova vai dar tudo certo. Basta você seguir o método MPP. Legal? Ainda tem mais uma questãozinha. Simbora! Vamos quebrar mais uma da FCC. Caneta e papel da mão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Está tudo ok? Vamos lá! Mais uma questãozinha. Orientação espacial. olha aí suponha que você a partir de um ponto inicial desloque-se 3 metros para norte a seguir 4 metros para o oeste e finalmente 5 metros para o sul. Em relação ao ponto inicial sua posição final está pessoal macetezinho do menos e mais. Vou colocar aqui macete do mais e menos fica mais bonitinho macete do mais e menos pega a visão aqui você nunca mais vai errar esse tipo de questão. Vamos lá! Deixa eu sair daqui senão vai cortar. É o macete do mais e menos norte sul norte sul o norte é mais e o sul é menos e leste e leste e oeste o leste é mais e o oeste é menos. aí ficou fácil pessoal vamos lá em relação ao deslocamento horizontal que é o sentido leste-oeste vamos lá deslocamento vou colocar aqui horizontal que é no sentido leste-oeste ele falou que o cara só andou 4 metros para o oeste então seria mais 4 o que significa esse mais 4? exatamente o que ele falou o mais significa direção oeste então em outras palavras o que significa isso daqui? que ele teve um deslocamento em relação ao ponto inicial ele está a 4 metros a perdão fiz besteira aqui inimigo agindo o oeste é menos não é isso? deixa eu só colocar aqui então em relação ao deslocamento horizontal ele se deslocou 4 metros a oeste então é menos 4 não é isso? então no papel o que significa isso? que no sentido horizontal em relação a posição inicial ele está a 4 metros a oeste negativo significa oeste agora teve também um deslocamento vertical aí vai entrar a continha na vertical 3 metros ao norte então é mais 3 e 5 metros ao sul é menos 5 mais 3 com menos 5 vai dar quanto? pessoal menos 2 o menos significa norte ou sul? sul então significa que ele está a 2 metros ao sul então pessoal completando aí a resposta como é que ficaria? em relação a posição inicial ele está a 4 metros a oeste 4 metros a oeste e 2 metros ao sul 4 metros a oeste e 2 metros ao sul olhando ali as opções qual é o gabarito? letra A D aprovado no concurso do TJ Santa Catarina e essa foi a nossa última questãozinha ai Marca eu não acredito que acabou a nossa aulinha é isso aí pessoal essa foi a nossa última questão mas não vai embora vamos bater um papinho antes né de falar aqui da mensagem para vocês né essa mensagem que eu sempre coloco vamos trocar uma ideia se você gostou dessa aula se essa aula foi importante para você primeira coisa né que pedimos ai os nossos alunos cara dá o seu gostei dá o seu joinha e deixe um comentário quando acabar o vídeo porque o robozinho do youtube ele vai ranqueando o nosso vídeo né à medida que aumenta os números de comentários e os números né de likes de joinha então isso é muito importante para a gente deixa um comentário por exemplo falando do concurso que você está né que você pretende fazer ah Marcão vou fazer o TJ Santa Catarina ah Marcão vou fazer PM de São Paulo vou fazer Polícia Civil do Distrito Federal ah Marcão estou indeciso quero uma orientação Marcão coloca mais questões de Teorema do Azarado cara conversando a gente se entende tá e nesse momento você já percebeu tem um de nossos colaboradores aí no chat que é o Júnior e ele deixou o contato dele o WhatsApp com vocês então é muito importante se você não quer deixar o comentário cara fala direto com ele através do WhatsApp que ele vai te dar a orientação da melhor maneira possível nós treinamos e falar com eles é como se você estivesse falando com a gente tá legal então é muito importante esse contato então se você não quer deixar o recadinho é só você falar com o Júnior e se você está interessado né se você está interessado ou melhor se você vai fazer o concurso do TJ Santa Catarina e você quer ter esse alto rendimento quer olhar essas questões quer aprimorar as suas técnicas aqui embaixo tem o link do curso do TJ Santa Catarina é só você clicar aqui que você já vai ficar de cara pro gol lá tem todas as informações e no final tem o valor do seu investimento se você chegou até aqui é porque você está interessado e esse curso que eu acabei de falar pra vocês vai passar né você vai passar pra um outro nível e com certeza você vai arrebentar a boca do balão e por fim tá aqui a nossa mensagem que nós sempre deixamos aí pra vocês e essa eu estou carregando cara porque é uma coisa que que eu realmente acredito olha a mensagem eu sempre coloco ela porque eu acredito muito nisso ter problemas na vida é inevitável isso é inevitável eu tenho você cara a maioria das pessoas até a galera que é milionária né você não tem noção o que uma pessoa milionária faz pra manter aquilo ali né é complicado são funcionários se o cara é dono de uma multinacional de uma empresa de grande porte cara o cara está ali dia a dia e eu te garanto que ele vai se capacitando vai investindo ali mais ainda nos estudos porque no mundo empresarial cara se você não estudar se você não se capacitar você fica pra trás eu tô num mundo empresarial só não sou milionário ainda mas eu tenho certeza que um dia eu vou chegar lá né com o meu trabalho e pela educação uma coisa que muitas pessoas até falam pra gente pô cara até professor por que tu não faz um concurso né menospreza a nossa a nossa profissão isso é muito triste e eu tô na contramão tô provando que além de ajudar as pessoas né a realizar sonhos que é o que a gente faz aqui né eu também posso ter uma vida de realizações uma vida abundante uma qualidade de vida melhor morar num lugar bacana isso trabalhando como professor na área de educação olha que bacana né tô indo na contramão nem você acredita né por caramba Marcão tu tem uma vida legal tu tem uma qualidade pô tem cara eu não sou rico ainda mas eu tenho uma qualidade de vida boa né moro próximo à praia uma coisa que eu sempre sonhei sempre quis né posso comprar hoje em dia né bens materiais né que eu tenho vontade posso realizar algumas viagens mas isso tudo é baseado pô como é que eu consegui isso tudo né as pessoas só olham um palco né as pessoas só olham um palco ninguém olha os bastidores então Instagram cuidado com as redes sociais pare de olhar o palco procure saber dos bastidores pô como é que aquela pessoa conseguiu né aquela grana como é que o cara vive viajando pô como é que o cara fez cara o que esse cara fez na vida dele pra chegar nesse patamar é isso que você tem que entender não é só ver as viagens né as festas é ver o processo é ver o processo quantas horas esse cara estudou o que esse cara fez na vida dele por exemplo a minha vou contar pra você rapidamente a minha começou pô eu tinha 13 13 pra 14 eu acho a minha começou lá atrás eu com 13 14 anos né estudando pra escola de oficiais da marinha colégio naval né fui aprovado né passei 3 anos na minha vida na marinha do Brasil depois da marinha fui pra aeronáutica me formei controlador de tráfego aéreo famoso BCT também muito legal né fui sargento especialista né passei um ano e meio da minha vida lá em Guaratinguetá depois fiz a faculdade aí vai 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 até chegar aqui no matemática pra passar então não foi de um dia pro outro foi um processo né e sempre esse processo ele foi atrelado a muito estudo né eu sempre estudei muito 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 e sempre achei sempre enxerguei a minha vida tomou um outro rumo quando eu passei a olhar pras pessoas não olhar só pra mim né eu vi na matemática uma forma de eu me ajudar de eu ajudar né a minha pessoa né a ser ganhar dinheiro enfim ser um bom profissional e também ajudar outras pessoas a realizar os sonhos delas por isso que nós estamos aqui até hoje então pessoal reflita sobre isso pare de olhar o palco olhe os bastidores beleza então pessoal é isso aí uma boa noite a todos hoje temos mais um encontro se eu não me engano aí às 22h15 e vamos juntos nessa até o fim porque matemática é pra passar valeu pessoal um abraço